Como fazer um enxerto da rosa do deserto, utilizando duas cores diferentes em um único só galho? Com o estilete lavado, tá? Você vem e faz um leve corte, desse jeito aqui, ó. E depois que você fizer o corte, é muito importante a utilização da canela em pó. A canela em pó vai servir para proteger o galho contra fungos e bactérias por conta do corte. Pronto, pessoal, olha. Você viu que você fez o corte, colocou a canela, certo? Agora, você vai pegar a rosa do deserto que você queira enxertar, tá bom? Aí aqui, pessoal, não tem erro. Olha, você vem e você destaca aqui, olha, o galinho da rosa do deserto, desse jeito, ó. Depois que você cortou o outro galho da rosa do deserto, é muito importante, novamente, olha, você vir pegar um pouco da canela, tá, pessoal? E colocar aonde a gente fez o corte, para proteger este galho, tá bom? Pronto, colocou aqui. Agora, o que a gente vai fazer com este galho? Primeiramente, você tem que destacar ele, tá? Aí você tira todas essas folhinhas aqui, olha. Por quê? Porque se você manter esse galho com todas essas folhas, ele não vai conseguir errar. Por quê? Porque as folhas acabam roubando muita força do galho, tá? Pronto, depois que você destacou, você pode deixar apenas duas, não tem importância, tá? Agora, você vai vir aqui, olha, na base do galho e você vai fazer um leve corte, uma leve raspagem, tá? Desse jeito e desse jeito aqui. É muito importante ser bem fino, pessoal, porque vai ter que entrar no corte que a gente fez, tá? E ficou desse jeito o galho, tá vendo, pessoal? Agora, você pega o corte, dá uma abertura nela aqui, olha, para a gente colocar o galho, para ficar bem firme, tá? Agora é muito importante, pessoal, você pegar essa fita isolante. Por quê? Porque a fita, ela vai isolar água, temperatura, ar, bactérias que queira chegar perto desse galho, tá? Então, aqui não tem erro, você pega aqui, olha, e vai fazendo toda a proteção diante ao galho, tá? É importante que fique bem preso, tá, pessoal? Depois que você passou a fita isolante, você vai pegar uma sacola plástica, tá? E você vai também enrolar em volta do seu galho. Ah, Renan, mas o que que tem a ver a sacola? A sacola, pessoal, vai servir aqui para manter a umidade, tá bom? E também a proteção que esse galho precisa. Então, olha, você vem e você amarra muito bem ela, desse jeito. Olha, tá muito protegida, tá vendo, pessoal? Daqui a alguns meses, cerca de um a dois meses, esse galho vai estar enraizado e pronto. Aí você vai ter duas mudas diferentes em um único só galho. Olha que demais, encher-se da rosa do deserto da maneira mais fácil que vocês vão ver, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço, tchau, galera!